E o que é gostoso de termos uma reunião de homens, diferentemente de reunião das mulheres, homem se resolve rápido, não é verdade? Eu me lembro que quando você tem alguma discordância dos casais aqui, aí quando você pede perdão para a sua esposa, você fala, me perdoe ela, por quê? Por que você está pedindo perdão? Ela quer todos os detalhes pelos quais você está pedindo perdão. E já viu o homem brigando e se resolvendo? Ou foi mal? Beleza. Acabou-se. Então a gente se resolve rápido. Então nessa noite o negócio vai ser rápido. Porque nós somos homens, homens que buscamos sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia comigo, nos princípios que Paulo disse ao jovem Timóteo, no capítulo 1, capítulo 6, da primeira carta de Paulo a Timóteo, do versículo 11 ao versículo 16. Aqui, pelo próprio título da perícope, do texto, ele apresenta um apelo que Paulo faz a Timóteo, jovem, pastor, homem, para que ele desenrolasse assim seu ministério e a sua vida como servo de Deus. De fato, é necessário também trabalharmos de forma temática esse assunto e apresentarmos princípios, tanto que encontramos nessa carta, como podemos encontrar em outras cartas, outros momentos nos evangelhos. Mas como foi dito aqui, essa é a primeira reunião de muitas. Então muitos assuntos serão tratados, pontos a serem esclarecidos, e até mesmo uma roda de perguntas com respostas sobre alguns dilemas, que nós como irmãos precisamos ter esse crescimento mútuo em aconselhamento bíblico uns para os outros. Primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Da mesma forma, a leitura, onde todos leremos, todavia lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oremos mais uma vez. Pai, assim como o Teu servo orou, eu oro ao Senhor. Comunica graça aos nossos corações. Fala profundamente a nossa alma, Deus. Transforma a nossa vida. Nos conduz no caminho da piedade. Deus, eu oro ao Senhor que o Teu nome, nessa noite, seja conhecido, temido e respeitado no nosso meio. Tenha piedade de nós, Senhor. É a oração que faço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, tempos difíceis são estes que nós vivemos. Princípios e valores que outrora eram respeitados, hoje são tratados com total banalidade. E principalmente no aspecto da masculinidade. E se você fala masculinidade bíblica, você é tratado como xiita. Alguém muito radical. Então, quando nós agregamos essa palavra masculinidade bíblica, já é uma perspectiva dobrada de responsabilidade. E aqui nós queremos tratar deste assunto, mas antes precisamos entender a nossa época. Uma época difícil, onde os valores morais absolutos são tratados pelos seus expoentes como aqueles que não são necessários para os dias de hoje. Então, se apresenta a liberdade, a perspectiva liberal, a perspectiva humanística, desprovida e divorciada de princípios eternos, princípios espirituais, mais aquilo que o ser humano apresenta e recebe, crer, de forma palpável, tangível, é mais aceitável. Tudo aquilo que dá uma certa liberdade no viver, uma certa liberdade no pecar, isso é um termo para nós, não para quem está do lado de fora, mas uma liberdade para viver do jeito que quer. E hoje o princípio da masculinidade é um princípio que está sendo quebrado gradativamente no decorrer da história como um todo. E por tratarmos de um aspecto do homem, de sermos homens bíblicos, eu particularmente tive uma criação bem rígida, bem forte no aspecto do camarada ser macho, do camarada ser homem. O contexto que eu nasci no Nordeste, lá no caso, minha mãe, praticamente, ela foi pai e mãe. Eu poderia ser aqui, segundo alguns psicólogos, por não ter a imagem do pai, um afeminado, é verdade? Então, porque quem me criou foi minha mãe. Praticamente, a sua que papai deveria me dar, ela que dava e sem pena. E eu me lembro, muitas vezes eu ficava com raiva, e eu quero aqui abrir um pouco, ficava com raiva porque papai era muito ausente, e eu brigava com ele muitas vezes, porque ele abandonava minha mãe muitas vezes. Mas toda vez que eu ia para cima de meu pai, querer confrontá-lo, a mãozinha de mamãe vinha na boca. Respeite-o, ele é seu pai. E ela falava assim, ó, ele pode ser, e aqui está entre homens, não é verdade? Ele pode ser o cachorro que for, ele pode ser o safado que for, mas é seu pai. Seu pai não era crente, não era cristão. Aprove a Deus, três meses, dois meses antes de ele falecer, o Senhor o chamou a arrependimento, e ele entregou-se ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Mas antes, foi oração, foi luta. Eu não tive uma referência paterna, de pai, de autoridade. Todavia, minha mãe sempre me ensinou, não sendo crente, que ele era meu pai. Que era necessário eu prestar honra àquele que era o meu pai. E muitas coisas eu sofri, padeci, até minha conversão, pela ausência paterna. Todavia, o assunto aqui não é sobre pais, é sobre masculinidade. Mas, querendo ou não, o homem de verdade, ele procura constituir um lar, uma família. Quem não tem um dom do celibato, e eu acredito aqui que se tiver alguém, pode ficar aqui, não saia não, permaneça. Que, ainda assim, existem princípios para a sua vida, para as nossas vidas. E Paulo, querendo aconselhar o jovem Timóteo como pastor da igreja em Éfeso, ele fala diversos conselhos contra falsos mestres, falsas doutrinas, e entre outros, assuntos pastorais. Todavia, no verso de número 11, e aí nós adentramos no assunto bíblico propriamente dito, Paulo faz um apelo, e até o título usado aqui, não conforme os originais, mas conforme os autores que formaram esse livro, no caso a Bíblia, posterior aos apóstolos, de intitular essa passagem como um apelo para Timóteo. E é um apelo para nós, como homens, aplicarmos nas nossas vidas esses princípios, que, sendo vividos, trarão benefícios para a nossa alma, a nossa vida, como para os nossos familiares, todas as pessoas que nos cercam. Primeiro de tudo, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tu, porém, perdão, tu, porém, homem de Deus. Primeiro de tudo, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tu és um homem de Deus. O primeiro princípio, como eu falei para você, e a gente vai ser bem objetivo aqui essa noite, o primeiro princípio bíblico para uma verdadeira masculinidade bíblica é sermos homens de Deus. E para sermos homens de Deus, é necessário conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Eu poderia atravessar aqui princípios e valores para aplicar na sua vida, mas se você não nasceu de novo, se você não teve um encontro real com Cristo, não terá valor tais princípios, porque o coração tem que ser uma terra propícia a receber essa semente do Evangelho, uma terra boa, para que possa frutificar. O nosso grande dilema, irmãos, é que ainda não temos esses homens de Deus, porque os homens que muitas vezes andam no meio das igrejas, não são convertidos ainda. Você pode ter 30 anos, 40 anos, ser filho de presideriano, que isso não te garante a salvação. Nós precisamos entender que o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro princípio para a nossa verdadeira masculinidade bíblica é sermos salvos. Aí eu pergunto para você essa noite, você é salvo? A sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho? Jesus entrou na sua alma e no seu coração e mudou a sua alma, a sua vida, te deu uma nova vida, te deu um novo coração, uma nova mentalidade, porque os outros passos requer que nós tenhamos um coração novo dado pelo próprio Senhor. Porque se não, irmãos, se não temos essa predisposição dada pelo próprio Deus, a gente vai questionar. Porque a Bíblia ensina-nos que quando nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Tudo que é velho se passou, até os meus princípios e valores que outrora eu achava corretos, agora são crucificados com Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu não vou questionar muitas propostas que até aparecem contraditórias ao século vigente, porque nós nos submetemos à autoridade bíblica, só se submete à autoridade bíblica quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, questiona. Quem não nasceu de novo, pondera contrariamente. Então, o primeiro ponto para a minha vida e a sua vida, somos salvos. Nascemos de novo. O Espírito Santo invadiu a nossa alma. Timóteo, Paulo viu esse dom em Timóteo, quando ele caminhou juntamente com Paulo, quando ele conheceu Timóteo, viu que ele era educado pela mãe. Dá a entender que Timóteo não teve pai, a mãe que o educava no caminho do Senhor. E ele teve essa educação das Sagradas Escrituras. Paulo até fala, desde a tua infância tu conhece as Sagradas Letras, porque ele foi educado dentro de um contexto veterotestamentário, do Antigo Testamento, onde os princípios de Deus, a lei de Deus, era aplicada à vida de Timóteo através da sua mãe. É crente? Esse é o apelo. Primeiro apelo para a sua vida. Você é crente? Se não, é. Essa é a noite. Porque, como eu disse, se eu falar para você assim, olha, na hora que o pau estiver quebrando na sua casa, ou na sua vida lá, aí a gente apresentar um conselho bíblico, aí você fala assim, que nada, pastor, eu meto a mão na cara, eu não estou nem aí. Mas quando o coração é dominado por Cristo, você se submete. Quando o Senhor Jesus converteu a minha alma, a primeira vez que eu beijei o meu pai, eu tinha aproximadamente sete para oito anos de idade. Nunca vou esquecer também, vocês vão saber porquê. Eu estava sentado na cama, e eu falei, papai, papai, e o beijei na face. Meu pai era bruto. Quando eu me afastei do meu pai, três segundos. Pá! Tapão na cara. Eu estava na cama, eu bolei lá para debaixo do guarda-roupa. Minha mãe grita, o que aconteceu? Meu pai era bem rígido em algumas coisas. Eu não quero ter filiado aqui, não. E aquilo travou a minha alma. Nunca mais tive afeição pelo meu pai. Nunca. Mas quando o Cristo entrou na minha vida, mudou a minha história, eu fiz uma serenata de amor para a minha mãe. Pensa aí, eu cantando de madrugada com o violão. Pensa aí como era a música. E o meu pai acabaram de chegar, porque ele era taxista. E eu abracei minha mãe, a beijei. E quando eu vi meu pai do lado, ele se aproximou e eu me lembrei daquela cena. Quase 15 anos, 17 anos atrás. E eu abracei meu pai e o beijei novamente. Ele olhou para mim, chorou e me beijou. Depois de 22 anos, que naquela época eu tinha 22 anos, eu falei, pai, eu te amo. E ele me disse, eu também te amo, meu filho. Naquele momento, tive a oportunidade de caminhar com meu pai até a minha ida para a Goiânia, fazer o treinamento em Sonara. Mas infelizmente, ou infelizmente, todas as coisas cooperam para o bem. Deus o levou e retornamos para o Ceará para honrarmos o meu pai em seu sepultamento. Mas eu quero ilustrar que, de fato, uma pessoa pode exercer essa liderança de influenciar quando ela é nascida de novo. Se não nasceu de novo, o que prevalece é os sentidos físicos, as tradições, masculinidade é isso, ser macho de verdade é ter a titular e as reservas, ser macho de verdade é quem manda aqui sou eu. A última palavra é a minha, negócio de sim, senhora. Não, quem manda aqui sou eu. Quem paga as contas sou eu. Então nós existimos, nós criamos aquela mentalidade muito carnal e odierna, ou não, ou já nos entregamos para o aspecto mais liberal. Não, não tem líder em casa. A mulher é outra. Aqui o negócio é bonito. Vai e vem, é duas mãos, entendeu? Aqui está tranquilo. E o princípio bíblico é totalmente diferente, diferenciado. Primeiro de tudo, é escrente? Se não, essa é a noite. Tá bom? O segundo princípio que Paulo apresenta a Timóteo é que ele primeiro, homem de Deus, a ordem é depois, foge. Foge destas coisas. Que coisas eram estas? Aquilo que Paulo enumerou nos versículos anteriores. Falsos ensinamentos, falsos profetas e entre outras coisas. E hoje nós podemos aplicar para as nossas vidas como? Como o princípio bíblico da nossa masculinidade cristã. Fugirmos de tudo aquilo que atrapalhar o nosso crescimento como homens. Como homens. Nós precisamos fugir para não deturpar a nossa mente. E uma das coisas como na nossa masculinidade, irmãos, hoje existe um negócio desenfreado. Eu estava lendo um documentário sobre pornografia e nesse documentário falando do aspecto malicioso e devastador da pornografia, uma estatística diz que se você passasse 70 anos da sua vida assistindo só pornografia, só pornografia, você não conseguiria assistir todos os filmes pornográficos que já foram feitos e que estão sendo realizados durante 70 anos. E muitas vezes, quando nós não fugimos destas coisas, nós nos alimentamos tal como a pornografia entre outras coisas e levamos para dentro do nosso relacionamento ou para o nosso futuro relacionamento ou para o nosso futuro lar. E achamos que as futuras esposas que nós teremos são a extensão de um prazer que ficou lá na nossa adolescência enquanto nós admirávamos a pornografia na época da nossa possível ignorância. Então nós não podemos abraçar tais coisas, mas fugir destas. E aqui é só um exemplo. se você a outra hora antes de Cristo tinha um padrão ignorante, bruto, entre outras coisas, entre outros adjetivos aí que você possa ter na sua mente, agora é necessário você cultivar em Cristo novas atitudes. Aí Paulo enumera. Timóteo, foge daquilo, agora busca isso. O que é que é para buscar? justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão, são princípios que brotam de quem? Do Santo Espírito de Deus. Lembram-se de Paulo falando aos Gálatas que o fruto do Espírito é, e ele começa a enumerar atitudes que emanam do próprio Espírito de Deus em nós. Então quando somos controlados pelo Espírito de Deus, naturalmente o sobrenatural acontece na nossa vida. Você sendo macho, sendo homem, barbudão, você aprende a pedir perdão quando você vacila. Quando você é dominado pelo Espírito Santo, você tenta com mansidão dentro do ambiente de casa, no lar, entre outras coisas. Eu falei no aspecto quando eu era solteiro, não era casado com o meu pai dentro de casa. o aspecto bíblico do solteiro, mas como casado. Eu acho legal uma frase que Lutero dizia que ele aprendeu mais em três ou quatro anos casado do que os anos todos que ele viveu no monastério. Ele aprendeu crescer em maturidade e santidade muito mais do que no monastério porque, de fato, o casamento, e aqui eu falo, me relaciono diretamente aos casais, te impulsiona a viver mais rápido a vida cristã porque você dorme do lado da pessoa pela qual você declarou o seu amor. Então você tem que aprender a amar rápido, perdoar rápido, porque senão, querendo ou não, a vida vira um inferno. E eu quero ser bem claro com os irmãos, irmão, porque existem batalhas no nosso relacionamento, sim. Essa roupagem de que, eu não sei, eu não sei se tem isso, irmão, mas tem gente que fala, nunca brigamos. A nossa casa nunca houve um olhar cruzado. meu Deus, irmãos, eu acho que deveriam já ser arrebatados antes mesmo do arrebatamento, porque existe sim. Nós não podemos tampar porque se eu criar um pedestal dessa altura aqui, você vai dizer assim, nossa, isso é inalcançável, eu sou um pecador desgraçado, eu vou para o inferno, porque eu vivo brigando, eu tenho um problema em casa, porque se eu me colocar num pedestal de santidade e tal, quando você olhar para ele e falar, isso aí é inacessível para mim, aí você me coloca como santo. vai fazer igual a igreja católica, vai ter um santo primeiro para interceder entre mim e Jesus. E chega de colocar nessas pessoas em pedestais. O exemplo para nós é o Senhor Jesus e seus ensinamentos. Quando são aplicados nas nossas vidas, fazem toda a diferença. Foge e agora busca. Tem buscado? A hora de amar, de perdoar, são princípios que devem ser aplicados na vida de um homem que quer viver de forma bíblica. pautada nas Sagradas Escrituras. É um apelo. A batalha é dura, é árdua. Aqui não tem moleza, não. Não é colônia de férias. É uma batalha. E é tão certo que quando Paulo fala no verso 12, ele fala, combate o bom combate da fé. A palavra grega que Paulo usa nessas duas palavras, ela tem um radical que deriva a nossa palavra no português, agonizar. Ou seja, é uma batalha árdua. Não é fácil, não tem moleza. Não é a Coca-Cola, não. É difícil, mas nós temos o Espírito Santo para vencermos essas batalhas desde que apliquemos, pois, esses princípios às nossas vidas. Fuja daquelas, busque estas. justiça, ser coerente. Vou enumerar rápido e botar exemplos, tá bom? Justiça, vamos lá, ser bem prático. Você tem coragem de pagar, sei lá, 300, 400 reais por um tênis, velho. A mulher pede o dinheiro para ajeitar o cabelo e você não dá? Você tem a justiça de invertir na sua esposa, na sua vida, porque ela é a sua carne, ela é o seu todo. Justiça, sermos coerentes, porque, querendo ou não, e aqui entre nós, tá gravando ali, mas é verdade, mulher observa o negócio de longe, viu, queridão? Ela sabe, mas você usou aquele dinheiro para comprar aquilo, por que você não me dá aqui para ajudar, hein? Eu vi que você digitou lá, você pagou no cartão de crédito tanto e não tem coragem de me dar isso para isso. Aí isso vai construindo, porque uma coisa é certa, mulher esquece nada, barão. Mulher não esquece nada. Ela fala assim, olha, tá lembrado? No dia 29 de setembro de 1789, você fez isso. E estava tudo resolvendo, pediu perdão e tudo, mas está lá. Então, coerência no lar, coerência em casa, justiça, piedade, brotar Cristo para a sua esposa dentro da sua casa, influenciar o seu lar. Quando, uma das coisas que papai, ele observava muito, e nós tínhamos um momento de comunhão, de oração, ele não gostava de participar, mas ele respeitava muito, depois ele começou a elogiar e disse para minha mãe, que era o nosso momento de estudo bíblico, eu e minha mãe, oração dentro de casa, isso foi influenciando a piedade externa. Somos piedosos em nossos corações, mas isso tem que ser manifestado dentro de casa, dentro do lar. não dá, você chega em casa e fala assim, vamos orar, mulher, mas tu não ora, como é que eu vou orar? Vamos ler a Bíblia, mas tu não lê, como é que eu vou ler? Então, essa piedade é o que brota, não é algo mecânico, mas verdadeiramente é o que eu amo, é o que eu desejo, é o que eu quero. E ele continua dizendo, fé, fé, é a submissão, a fé hoje está muito deturpada esse termo. Tem até o show da fé, que passa na TV, eu acho que ainda passa, fé não é show, a fé, a palavra fé no seu sentido original, significa submissão, fidelidade a alguém. Então, é nós nos submetermos ao nosso Deus. E nós, como homens bíblicos, precisamos ter essa mentalidade, que somos submissos a Deus, nós prestamos contas ao Senhor, nós temos um dono, você tem um dono, você não está sozinho nesse mundo não, não foi só porque você fez 18 anos e agora você vai para onde você quer, pisa onde você quer, faz o que você quer não, você tem um dono, Jesus é o dono da sua vida, irmão. Jesus é o dono da sua alma, ele te resgatou, te comprou, para ter você com ele eternamente. Amor. Eita. aqui dá até para passar o Titanic, não. O amor bíblico, irmãos, é um amor incondicional. Todavia, é necessário observarmos que o amor humano, ele é dependente. Querendo ou não, nós precisamos definir essa palavra, ela é muito vasta, é um negócio fora de sério. Mas o que eu quero lhe dizer aqui, essa noite, ame, ame, sua esposa, se você não casou ainda, seus pais, honre seus pais, ame seus pais, se você quer construir um lar, ame. E Paulo, ele rasga, ele fala assim, assim como Cristo amou a igreja, o marido tem que amar a sua esposa. Chegar nas últimas consequências. E quando você entender o sacrifício de Cristo, aí você será mais e mais humilhado diante da obra do Calvário, porque foi tão poderosa aquela obra, que eu não quero encontrar uma definição etimológica, sociológica, ou psicológica para a palavra amor, não. Porque amor não dá para se definir, não dá para fatorar o amor aqui, ainda mais o amor divino. Mas nós precisamos aprender com ele. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aprendamos com o Senhor. Constância, sermos firmes, continuidade. Começou a semana de oração, na outra semana já está lá. Não dá, não, porque hoje tem jogo. Não dá para a gente fazer oração hoje, porque vai ter não sei o quê. Constância dentro de casa, influência. E eu peço a responsabilidade sobre a minha vida e a sua. Porque nós somos os líderes. Partindo do princípio que todo mundo aqui é crente em Jesus Cristo, o homem é o líder. O homem é que toca o passo do gado. O homem é que bate o cajado e vamos embora, me acompanha, estamos aí. É você que tem que pastorear a sua ovelha. É você que tem que pastorear a alma que Deus te confiou. Não foi só para dar uns beijinhos, dar uns agrados, não, mas é pastorear a alma dela, a alma dos seus filhos, das nossas famílias. E a mansidão, oh, negócio difícil para macho, né? Mansidão. Porque tem hora que a gente se cobre de razão. E ser manso dentro de casa, quando a mulher quer abrir as asas e começar a confrontar o homem, aí o negócio não dá, né, pastor? Tem hora que a gente tem que chegar com o olho regalado assim, venta com venta, intimidar. Tem hora que a gente tem que intimidar mesmo, não é não? Regalado, usar assim, como é que é? Respeita, rapaz. Irmãos, eu também não quero espiritualizar demais. Por exemplo, eu gosto de Agostinho. Eu tive um professor em Fortaleza, de teologia contemporânea, e ele dizia algo interessante. Ele falou assim, eu gosto de Agostinho, porque Agostinho, para mim, é o único teólogo ser humano. Porque quase todos os outros teólogos são super humanos. Mas Agostinho era sincero em seus desejos, suas fraquezas, e entre outros momentos que ele passou na vida dele. E ele, você, quando você lê A Cidade de Deus, entre outros livros que ele escreveu falando da sua própria vida, você percebe que ele é franco em seus desejos, seus pecados, entre outras coisas. Mas nós precisamos respirar. nós precisamos nos preparar para esses momentos. Porque, diferentemente das mulheres, irmãos, as mulheres têm uma carga sobre a vida delas bem forte também. Vamos lá pensar. Uma TPM, irmão. Segura um negócio desse? TPM. Processo de menstruação. Mulher sangra todo mês, meu filho. Isso deve ser um negócio assim, baqueante para ela. E tem outras diversidades dentro do lado, dentro da casa, que você precisa entender. Você não pode ser burro, ignorante, ao ponto de não olhar para isso. E pensar. E tentar dizer, não, eu vou ter paciência para minha esposa. Nós tivemos uma experiência missionária, tivemos nessa preparação com vistas, um dia trabalhamos tradução de Bíblia, se Deus quiser, esse é o nosso desejo. Espero que Deus confirme isso no nosso caminhar. E muitas vezes, a minha esposa, a Ellen, ela chorava muito com saudade da mãe, da família, porque, na primeira experiência missionária dela, foi rasgar os continentes, ir lá para o outro lado da Europa, ir lá próximo da Rússia. Tinha hora que eu tinha que cuidar da minha esposa. Entender o momento do choro dela, ao ponto de eu não falar nada, só ela colocar a cabeça no meu ombro e chorar. E eu não podia falar nada, porque não existe palavras naquele momento. Eu precisei entender, ser manso com ela. Eu podia falar, deixa você ser fraca, mulher. Isso é frouxa. Mas não, ela é mulher, é o vaso mais frágil. O apóstolo Pedro disse que a mulher no caso é o vaso mais frágil. E requer cuidados. Então nós precisamos entender esse aspecto da mansidão, tanto no casamento, quanto também em casa, no lar. Como princípio de homem. é a mulher no nosso meio, pessoal. O que é que a gente faz? Vamos continuar. E ele no verso 12. Outro princípio. Lute. Use todos os meios, as armas possíveis para construir o seu lar, sua casa. Invista na sua família. Não seja miserável dentro de casa. Invista. Faça o cartão para a mulher, abençoe a vida dela. Tem coisa que você tem que controlar. É verdade, porque senão ela compra o shopping todo. Mas se der para abençoar, abençoa. Porque a sua mulher é a sua esposa. O apóstolo Paulo disse aos Efésios que ninguém maltrata o seu próprio corpo. Antes alimenta. Assim é Cristo com a igreja. Ela é a sua carne. Alimente a sua esposa. Cuide dela. Invista na vida dela. Faça algo. odeia a ela esses princípios de combater onde você de fato morre para si mesmo e vive para a sua esposa. Eu acho que fica até chovendo molhado. Aquela velha frase. Ninguém casa para ser feliz. Faz o outro feliz. Está chovendo molhado. Então você já sabe o que tem que fazer. Não é só ficar igual uma arajá, missiva, faça isso e faça aquilo outro. Nós estávamos em Atenas e eu achei um acontecido. Nós lá em Atenas trabalhamos com crianças refugiadas do Afeganistão. Famílias, perdão. E nós ficávamos responsáveis pelas crianças. E teve um episódio com uma mulher. Eu acho que era a mãe da criança falando alguma coisa. E o pai chegou. E ele falou outra coisa quando de repente ela interrompeu ele. na hora que ela interrompeu ele ele olhou assim para ela de um olhar tão assim aquele olhar assim eu vou meter a mão no seu zóio agora. E só no olhar ela fez assim. Ela foi saiu com medo. Essa masculinidade não é bíblica é opressora. Nós somos Jesus Cristo nos conquistou pela força do amor. Pelo testemunho da sua vida. Então nós precisamos conquistar essa masculinidade bíblica dentro da nossa casa do nosso lar e na nossa vida pelo amor. Aprendendo com aquele que nos amou e a luta do amor dele foi um combate árduo forte até a cruz zumbado escarnecido e entre outras coisas a luta foi árdua mas ele venceu principados e potestades como disse Paulo aos Colossenses. Ele venceu não foi fácil foi a batalha foi árdua a tal ponto dele no jet sem orar humanamente falando dizendo Pai se possível for passa de mim esse cálice todavia não faço o que eu quero mas que seja feita a tua vontade. Lute seja um homem guerreiro homem frouxo não sustenta nada porque querendo ou não deixa não dá pra entregar não quando acabar eu falo mas querendo ou não mulher gosta de caba macho homem que desenrola entendeu? homem que é homem e quando o homem é um homem bíblico que nasceu de novo melhor ainda às vezes o pessoal não entende como é um cabra feio como eu casei com a Ellen fica aí pra quem entendeu tá bom? pra quem não entendeu aí vai orar ou seja o outro princípio que é aplicado aqui o outro princípio que é aplicado é o princípio de tomar posse mas aqui esse texto eu vou explicar pra vocês verso 13 exorta-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Ponço Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandamento imaculado irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdão a parte B do versículo 12 toma posse da vida eterna o princípio bíblico de masculinidade pras nossas vidas é vivermos a eternidade eu quando eu tava analisando esse texto dá a entender como se Timóteo Paulo tá dizendo pega a vida eterna e toma ela tipo possui a vida eterna todavia Timóteo era salvo então como entender esse contexto de Timóteo era salvo e Paulo fala naquele momento toma posse ou seja algo que vai acontecer na hora que você pegar ou tomar a melhor tradução seria vive a vida eterna pela qual você foi separado a viver viva como salvo viva como crente em Jesus Cristo viva aquilo pelo qual Deus te chamou a viver e ele coloca até o exemplo de Cristo quando estava diante de Poços Pilatos e viveu aquilo pelo qual ele foi chamado a viver fazendo uma boa confissão do seu proceder da sua vida e do seu testemunho nós precisamos aplicar a nossa vida não princípios mudanos mas princípios pelos quais nós fomos separados a viver por eles por estes princípios somos chamados a vivermos de uma vida santa temos uma vida santa uma vida de devoção então vamos viver essa vida irmãos enquanto não vivemos essa vida que fomos separados a viver nada vai dar certo na nossa vida te garanto isso se você é salmo em Jesus Cristo enquanto você não se render totalmente ao Senhor sempre vai estar um negócio azedo negócio assim rapaz que negócio é esse aí vai gerar briga confusão no trabalho na família no lar em qualquer lugar porque você foi separado para ser de Cristo e quando você não é de Cristo você vive contra os princípios pelos quais ele te libertou para que você fosse e se apresentasse como tal então vivamos irmãos vivamos Cristo vivamos os princípios de Cristo na nossa vida tomemos essa posse tomemos isso a vida eterna no nosso viver no nosso proceder e ele continua dizendo outro princípio que ele apresenta é que guardes o mandamento ou seja tudo que nós aprendemos é necessário guardar e esse guardar não é simplesmente tê-lo em mente mas é apresentarmos aquilo que ouvimos e aprendemos de forma prática eis o grande ponto eis a grande decisão vivermos tal mandamento de forma prática e o John Knox dizia algo interessante que da teoria a prática que une essas duas realidades é uma ponte chamada quebrantamento é você em oração dizer Deus me ajuda a viver aquilo pelo qual o Senhor nos separou quebrantamento humilhação força Deus me ajude me socorra me ajude a aplicar na minha vida aquilo que é os teus ensinamentos os teus mandamentos para que viva a minha alma e essa seja a sua oração e a nossa oração diante desses princípios rápidos o motivo pelo qual Paulo reforça mais ainda tanto por sermos numa perspectiva de vivermos de forma bíblica mas é porque um dia Jesus voltará ele dizendo no versículo 15 a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e o senhor dos senhores o nosso salvador virá e um dia teremos a prestação de contas haverá um dia em que o senhor Jesus colocará frente a frente face a face cada um de nós para prestarmos contas daquilo que deixamos de fazer ou aquilo que fizemos pelo corpo em Cristo Jesus não haverá condenação todavia haverá uma prestação de contas contas como alguns teólogos chamam de o tribunal de Cristo aí já é outro ponto mas também não vai ter aquele mazinho de rosa não o crente tem que produzir o crente tem que viver porque senão a teia vai comer o citorão vem lá de cima com tudo porque um dia ele voltará julgará todas as coisas todos os seres humanos prestarão conta a ele e o seu poder porque ele é poderoso o único que possui mortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder e poder eterno amém o nosso Deus é poderoso esses princípios rápidos apresentados aqui não simplesmente tornará ou apresentará você uma um guia de como sermos homens bíblicos mas salvará sua alma não é simplesmente o fato de ser dentro de casa um homem que as pessoas falam nossa mas aquele maridão o cara é bíblico né eu acho que poderia ser um homem salvo aquele que é salvo em Jesus Cristo e logo em seguida aquele que é salvo em Jesus Cristo é um homem bíblico que aplica os princípios bíblicos na sua vida e na vida da sua família dos seus parentes da sua esposa dos seus filhos entre outras coisas a nossa maior preocupação e eu quero sair daqui terminando com esse ponto é verdadeiramente temos Cristo em nossa alma porque eu acredito que se tivermos Cristo em nosso coração nossos corações todas as outras coisas vão fluir naturalmente é muito prático o evangelho é muito simples a gente que quer enfeitar demais a gente às vezes complica tanta coisa e é tão simples quando o apóstolo João escrevendo contra os falsos profetas ele disse não tem necessidade que ninguém vos ensine porque em vós permanece a unção dos santos não tem necessidade de alguém ensinar porque vocês permanecem nele então se permanecermos nele conhecermos a escritura termos boas companhias espirituais nós cresceremos mutuamente esse grupo em nome de Jesus quando acabar esse momento entre outros ter uma conversa um papo legal uma conversa espiritual ajuda mútua aconselhamento mútuo entre uns com os outros crescemos espiritualmente e nós aplicaremos na nossa vida tais princípios e viveremos mas todavia seu coração anela por isso e ora sei que Deus te conceda a graça de buscar o Senhor e que Ele te conceda nessa noite você que não tem ainda esse coração um coração totalmente entregue nas mãos de Cristo e se você tem esse coração e por algum momento na sua vida você está deixando de cultivar essas características ou viver aquilo pelo qual você foi separado a viver que hoje seja o início de tudo novamente reerga possa reerguer o seu altar diante de Deus em oração e dizer Deus mais uma vez estou aqui me ajude me dê sabedoria entendimento para caminhar segundo a tua vontade que Deus em Cristo abençoe a todos amém abençoe a todos